Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades mais babadeiras dessa internet pra você. Já sabe que clicar em gostei é super importante, então não perde tempo. Tá fazendo o que aí parado? Clique em gostei, isso é super importante pro canal. E agora já sabe também que tem que mandar esse vídeo pra todo mundo, né? Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Manda pra todo mundo que assim todo mundo fica sabendo das tretas da internet, todo mundo fica inteirado sobre o que rola de mais polêmico por aí. E uma das irmãs da Mari Maria, que por curiosidade todas tem Maria no nome, fez aniversário na última semana. Daí a Mari Maria posou ao lado dessa irmã com uma foto das duas dando um selinho e gerou polêmica. Uma seguidora criticou e a Mari respondeu. Gente, sinto muito mesmo, mas eu acho que só porque é aniversário de alguém não há motivo pra sair beijando o dono selinho, né? Eu sei que é uma demonstração de amor, mas na minha opinião isso passa dos limites. Mari Maria respondeu. Ela é minha irmã, não precisa pensar igual, apenas respeita. Algumas pessoas questionaram ainda se essa seria a namorada da Mari Maria. Ela respondeu a vários seguidores dizendo que era só irmã. Outra youtuber que também respondeu uma seguidora foi a Raiza Anicácio. Mas alguns seguidores acharam ela grossa na resposta. A história foi a seguinte, olha só. Ela postou uma foto no Instagram falando sobre o seu escritório novo. Na foto a Raiza estava de cabelo liso. E uma seguidora questionou se ela teria alisado, se ela não teria mais cachos. E a Raiza respondeu de uma forma que alguns acharam meio atravessada. A internauta questionou, gente, estou perdida. Ela alisou o cabelo? A Raiza respondeu, ela fez um destaque aqui no IG chamado Cachos. Será que alisou? Uma outra seguidora falou, ué. E daí a resposta continuou. Uma falou ainda, Raiza, eu adoro você. Não precisava dessa ironia. Só tinha parado de te acompanhar. Uma outra internauta concordou com essa que perguntou e disse, exatamente. Tudo pra esse povo é ataque, uma simples pergunta. A Raiza respondeu, era só uma brincadeira, viu? Sim, mesmo. E vamos falar de uma das histórias que movimentou a internet nesse final de semana. Tudo começou com um falatório, com uma história pra lá de estranha. Olha só que eu vou te explicar tudinho, tá? Aline Araújo tem um perfil chamado Seja Sincera. Daí que nesse perfil ela revelou que estava casando, postou fotos do pre-wedding. E por lá ela disse que foi largada na véspera do casamento. E falou isso com esse texto aqui, olha só. Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida. E um dia antes da celebração do amor de vocês, a pessoa some. Manda uma mensagem pelo WhatsApp e termina todos os sonhos de vocês. Fui pega de surpresa, quis morrer. Ele sempre soube da minha condição e não se importou em como eu estaria. Eu recebi a notícia e estava dirigindo. Tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa vinha expressa. Mas papai do céu é bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando. Então hoje caso comigo mesma em nome da minha vida nova. Me desejem sorte. Amo vocês. Então, daí ela disse que ia casar sozinha, né? E foi exatamente o que ela fez. Olha só. Meu noivo simplesmente sumiu. E ele não vai falecer na minha festa. Só que a festa tá paga. E eu vou casar comigo mesma. E eu quero todos vocês lá comigo. Porque eu vou fazer uma boa live. E é isso. É muito sério. Sofrendo. Mas com plenitude, meu amor. Porque ninguém tira minha paz. Porque eu sou demais. Eu sou sincera. Sejam sinceros com vocês mesmo. Oi, galera. Tô indo casar. Tô indo realizar meu sonho. E ir cumprir meus pactos comigo mesma. E eu quero vocês acompanhando tudo comigo. E o noivo? Bom, eu nem preciso falar que o Orlando foi extremamente esculachado nas redes sociais. Apesar de toda essa repercussão, ele não se manifestou sobre o caso até o fechamento dessa edição. E aí começaram a falar nas redes sociais que essa história toda seria mentira. Que a Aline é uma biscoiteira. E ainda, que ele teria terminado com ela porque ela teria o traído. Então, ela postou só isso do casamento e depois, de noite, fez alguns stories se explicando. E hoje pela manhã, ela postou o seguinte post lá no feed do Instagram falando o seguinte. Falem o que quiserem, inventem mil histórias. Mas esse homem foi meu porto seguro, foi meu sonho americano. Fiz tudo que estava ao alcance dele. Mas infelizmente, muitas pessoas resolveram decidir quais eram minhas ambições e fizeram tudo o que puderam para nos separar. Orlando é um cara de coração bom e eu nunca deixaria ninguém falar mal dele. Ele desistiu de algo que não queria. Me magoou muito. Eu fui forte e fui lá fazer, faler todo o esforço que tivemos nesse casamento. Ele é o amor da minha vida, mas não rolou. Parem de querer inventar coisas que não existem acerca do nosso relacionamento. Então, postei para que eles pudessem acompanhar e não virar esse circo todo. Pois é, a Aline ganhou centenas de seguidores em pouquíssimas horas. No início da treta, ela tinha mais ou menos uns 20 mil seguidores. E agora, já está com quase 100 mil. Nos stories, ela se justificou como eu disse. Olha só. E não, não houve traição. Não que eu deva satisfação para vocês, né? Mas, mediante tanta fofoca envolvendo o nosso nome, é isso. Parem de xingá-lo, tá? Porque eu não gosto que ninguém xingue e fale mal dele. Porque, para mim, ainda ele é o meu noivo. Mesmo ele não sendo. Ai, por que você não apagou as fotos? Já que vocês brigaram. Essas histórias estão muito mal explicadas. Porque, por favor, a gente não sou obrigada a pagar nada, não. Não sou obrigada, não. Não está escrito que eu sou obrigada a pagar alguma coisa aqui. Não, o primeiro é que não deu nem tempo. E, segundo, que eu não vou apagar. Minhas fotos ficaram lindas e maravilhosas. Eu olho para ele e falo, nossa, eu sou apaixonada por ele. E ontem a internet parou com o ressurgimento de um dos maiores escândalos que essa internet já viu. Envolvendo quem? Claro, a família Pôncio. Quando a gente acha que essa treta... Treta não, né? Porque isso é uma novela. Tinha terminado, mas um capítulo vem e cheio de desdobramentos. Se você não sabe toda a história envolvendo a família Pôncio versus a Letícia Almeida, tem uma playlist completa aqui no canal falando absolutamente tudo dessa história. Então, se você não viu, confere. Ah, antes de começar a contar esse novo capítulo, me diz aqui nos comentários se vocês gostariam de um vídeo atualizado com o resumo dessa super confusão. Me conta aqui nos comentários, tá? Muito que bem, vamos lá. Então, até ontem, depois da separação da Letícia da família Pôncio e o desenrolar conturbado, Amadá, filha dela com o então concunhado, Jonathan Couto, que agora é Pôncio, e que todo mundo achava que era filha do Saulo, mas depois descobriu-se que, na verdade, a filha não era do Saulo, e sim do Jonathan. É uma confusão, mas se você ver a playlist, você vai entender. Pois então, Amadá e o pai Jonathan, até então, não tinham uma convivência, nem contato, nem nada do tipo. Só que, ontem, os Pôncios postaram uma foto que rendeu na internet. Essa foto aqui, ó. Todo mundo juntos. Pois é, o Instagram Subcelebrities, antes dessa foto, tinha falado com exclusividade o seguinte, nesse momento, o Jonathan Couto está com Amadá. Ele conseguiu autorização judicial pra pegar ela e passar algumas horas com a bebê pra adaptação. Mas as informações exclusivas desse Instagram não pararam por aí. Depois, eles disseram ainda o seguinte, o Jonathan entrou na justiça pra poder ver Amadá, e esse direito foi concedido a ele. Precisamente, todos os domingos, das 10 da manhã, às 4 da tarde. No sábado, o Jonathan mandou uma mensagem no WhatsApp da Letícia Almeida, avisando que, no domingo, buscaria a filha dele às 10 horas da manhã e devolveria às 4 horas da tarde. Mas, não obteve resposta. Daí, no domingo, ele foi na casa da Letícia buscar a filha e eles não encontraram elas por lá. Ele ligou no celular da Letícia e o celular estava desligado. Ou seja, ele não sabia onde Letícia estava e nem onde ela e Amadá estavam. Diante de tudo isso, de tarde, ele foi acompanhado do advogado na casa do Bruno, que é o namorado da Letícia, já comandado, pediu Amadá. Caso não fosse entregue, ele chamaria a polícia. E daí, a Letícia deixou Amadá ir pra casa do pai. Por fim, ela voltou pra casa da mãe por volta das 8 horas da noite deste domingo. Mas algumas polêmicas, é claro, ficaram no ar. Entre elas, se o Jonathan conseguiu, através da autorização judicial, isso significa que, de fato, a Letícia não permitia que ele visse a filha? Ela já falou algumas vezes que ele que não procurava. Será que ele não procurava mesmo? Ou será que ela impedia ele de ver a filha? Vários internautas também criticaram a exposição e questionaram a necessidade de postarem todas essas fotos fazendo uma divulgação e todo um alarde sobre a visita da criança na casa do pai. Mas se você acha que acabou, não mesmo. Porque isso não é tudo. O Hugo Gloss foi postar sobre o assunto e, além de ser xingado pelos seus seguidores, ele se pronunciou, o internauta falou mais um pouco e o Saulo também respondeu. No meio dessa discussão, o Saulo ainda disse Acorda pra vida, meu bem. Ela é muito mais que Instagram. Atrás de cada perfil existe uma vida. Problemas como todos os outros. A diferença é que, no nosso caso, em cada problema existe um monte igual a você que não sabe nem da metade e insiste em se meter falando com propriedade sobre o que não faz a menor ideia. Mas, amor, por favor. Bom, pessoal, essas foram as novidades quentinhas que estão rolando na internet pra você. Clique em gostei porque é super importante. Eu ainda apareço neste canal hoje. Então ative as notificações pra não perder nada, tá? Tem mais vídeo vindo por aí com mais babados. E eu digo que tá babadeiro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Não vá embora antes de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo, por favor. Tá bom? Fez isso? Agora, Pantinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.